A Câmara de Audemira Mostrar o que nós fazemos E mais uma vez agradeço imenso Desta iniciativa que foi uma iniciativa boa Da Câmara de Audemira Então como a Câmara aqui O município de Audemira costuma A fazer todos os anos É um dos conselhos rainha Das marchas populares Onde eu participo com músicas minhas Para a Marcha da Langara já há 8 anos E vou dedicar esta música A toda a malteia do conselho E prontos Que gostam das marchas E que gostam da música portuguesa Está bem? Aqui uma Há Paulo das Bezerras aqui Dicado ao pessoal Há Paulo das Bezerras aqui 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 Olha uma já está O pessoal até fez fome e ia dançar Obrigado por a vossa presença A malta que veio do autocarro Tão longe do Algarve E a malta que veio ali do pé da Lenker E da cova de baixo Obrigado Agora mais uma aí E assim A malta que veio ali do pé Ai como é lindo o sol da minha terra Depois da primavera Depois da primavera Ai como é quente o ar da minha serra Depois da primavera Depois da primavera Ai está chegando O sol amigo Anunciando que em breve estarei contigo As sandorinhas As sandorinhas No céu voando São as primeiras A dizer que estou voltando A minha terra A minha terra O ar da minha serra, depois da primavera, depois da primavera Se o paraíso fosse na terra, seria aqui sempre depois da primavera Com este arom, campos e flores, eu não conheço do mundo coisa melhor Seja de dia, seja de noite, até parece que o sol nunca se esconde Por isso mesmo, são mais do mil, as alegrias depois das chuvas de abril Ai como é lindo o sol da minha terra, depois da primavera, depois da primavera Ai como é quente o ar da minha serra, depois da primavera, depois da primavera O ar da minha serra, depois da minha serra, depois da minha serra Ai como é lindo o sol da minha terra Depois da primavera, depois da primavera Ai como é quente o ar da minha serra, depois da primavera, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ai como é lindo o sol da minha serra, depois da primavera Ela me falou da falta de amor e de carinho Eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ano e o coração me enlouqueceu Ela andou atrás da ideia e assim ela frio Eu virei de cá, ela chorou de lá Eu chorou de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma solitão danada Eu segurei a onda que ela nem percebeu Quando ela desligou, ai quem chorou frio Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Puxa aí Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho Eu aqui passando minhas noites tão sozinho Ela falou de ano e o coração me enloqueceu Quando ela desligou, ai quem chorou frio Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Já está! Olha o tanguinho As pordinhas entre meio Eu chorei de cá, ela chorar Eu chorei, eu chorei de cá, ela chorar Amém. 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 Muito porreiro para vocês, cada vez bailam melhor, pá. Até faz fume. E este é assim, para recordar. Amém. 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 E todas as procuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de dividir Você de mim E quando faz carinho me abraça Ai, eu fico de graça Te chamando para me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então vou Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Entra a volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Esta é boa para acordar Não é verdade? Amor de verdade eu só senti Foi por você Foi por você meu bem E todas as procuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de dividir E quando faz carinho me abraça Ai, eu fico de graça Ai, eu fico de graça Te chamando para me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Você me deixou Você me deixou Você me deixou Mal acostumado Você me deixou Você me deixou Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Não posso ser feliz Não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado A gente estava Era bem acostumados Agora vamos se acostumando mal Cada vez fazemos menos Vamos engordando Olha mais uma M tá bonita esta É tão bonita Tão bonita Quase ficou feia Tão bonita que é É assim Tão bonita que é Porque você está Tchau E zad Eu fui para o baile, fui para o baile com a marinha Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E para bailar gosta de um homem valente Eu pus-lhe a mão, pus-lhe a mão na cintura Mas o latino eu fechei para dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Noiteira de folia só para ela apertar Um, dois, três, lá vou é mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que soube dela Eu tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou é mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que soube dela Eu tenho idade dela, mulher louca para dançar Eu tenho idade dela, eu tenho idade dela, eu tenho idade dela Eu fui para o baile, fui para o baile com a marinha Ela é bonita, muito jovem e atraente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E para bailar gosta de um homem valente Eu pus-lhe a mão, pus-lhe a mão na cintura Mas o latino eu fechei para dançar Nunca pensei, nunca pensei que ela queria Noiteira de folia só para ela apertar Um, dois, três, lá vou é mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que soube dela Eu tenho idade dela, meu coração vai parar Um, dois, três, lá vou é mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que soube dela Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Um, dois, três, lá vou é mais uma vez É demais, eu não vou é mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que soube dela Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Um, dois, três, lá vou é mais uma vez É demais, eu não vou aguentar Ela quer, ela quer que soube dela Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar E pá, até faz navoeiro com o fumo Então vamos ficar aqui com uma música minha Foxinho aqui de acordeão, tá bom? Espero que gostem, é para dedicar a vocês Já levaste um cabaço, pá Pede um papá feia, já só não dá um cabaço Eu não tenho idade dela, mulher louca para dançar Amém. 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 Olha mais uma. Amém. Amém. Fica junto contigo me amar Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom, como você diz que vai embora Ouve em bailar, em dançar e solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te deixar de beijos Só não é bom, como você diz que vai embora Te puxei Puxei Olha o forró Puxei Fica amor, por favor, me diga amor Fica junto contigo me amar Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom, como você diz que vai embora Ouve em bailar, em dançar e solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te deixar de beijos Só não é bom, como você diz que vai embora Puxei Puxei Fica amor, por favor, me diga amor Fica amor, por favor, me diga amor Fica junto contigo me amar Puxei 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 Fica amor, por favor, me diga amor Só não é bom, como você diz que vai embora Só não é bom, como você diz que vai embora Puxei 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 Olha mais uma Exatamente Até meus amigos É sempre um gosto ter vocês comigo, não é verdade? Vamos aqui às duas últimas aqui RECASTACAS aqui do Pau das Vacas aqui das últimas Epa, também não convém tocar muito mais porque isto já é um cheiro aqui a borracha queimada que isto não se aguenta aqui Se não me alovem os bombeiros aí do Admir aí dos arredores Os bombeiros de Saboia e tudo aqui Exatamente Então vamos ficar aqui com umas valsinhas alentexanas bonitas aqui Que vocês todos conhecem, está bem? Está a perceber? Olha ele, está a perceber Está bem Olha a valsinha 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 Música A estandinha Música 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 Vá acabar Música A valsa claro Música 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 E pá Até meus amigos Agora vamos à última Não é verdade Foi com um imenso gosto Que eu fui convidado Aqui por a Câmara Da Odmira Agradeço imenso mais uma vez A todos os amigos da música Que apareceram aqui Que foi uma oportunidade De dar a gente Também Que participaram connosco Não é verdade E obrigado mais uma vez A todos que colaboraram Nesta iniciativa Está bem? E a malta aqui do som E a Kika Turonjento Aqui com o som E as filmagens É pá Eu acho que Eu sou feio como o caraças Mas vou aparecer Mais a todos aí Na Apagina as filmagens De vocês Está bom Ora aí Vamos à última E é assim Valente Janan Ao peito um beijo Não queria estar Estou muito triste Mas por ti ainda vou chorar Não vou chorar Não vou sofrer Estou muito triste Mas por ti ainda vou morrer Toda a balada Vou para as terras de Espanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor Tu há de chorar Um dia Tristes lambúrias De um rachinó Enchei minha alma De nascida Ao pôr do sol Ao pôr do sol À luz da lua Não há nunca Cara mais linda Do que a tua Estou-te a balada Vou para as terras de Espanha Tu não me queres Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor Tu há de chorar Um dia Obrigado a todos Faça um bom viagem É pá, esquece-te o casaco Volta atrás Colpe-te um beijo Vou por paixão Vem lá não digas A ninguém que sou ladrão Que sou ladrão Apaixonado Meu lindo amor Quero viver a teu lado Estou-te a balada Vou para as terras de Espanha Tu não me queres Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor Toás quem não me apanha Encherra de Espanha Tu não me queres Aqui mais ninguém me apanha Ninguém me apanha Já cá não está quem sofria Meu lindo amor, tu há de chorar um dia Obrigado a todos Obrigado a todos